Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Deixa eu ir e vou levantar E onde colocar a mão, eu vou amecer Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Só quem crê na vitória, levanta a mão em Deus Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Deixa eu ir e vou levantar E onde colocar a mão, eu vou amecer Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Só quem crê na vitória, levanta a mão em Deus Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Deus mandou machinadas